a vida lhe dá limões faça dela uma limonada bom eu vou fazer uma coisa bem diferente eu sou elaine ribeiro da elaine ribeiro paper designer estou aqui a convite da cake scrap brasil para fazer um passo a passo exclusivo para vocês vamos lá E aí E aí E aí Aqui estão os materiais. Papéis recortados, a cola repeteco, aqui um saco plástico, aqui alguns adereços para colocar dentro do saquinho e a ferramenta Fuse da WeAr, que tem essa ponta serrilhada. Junto com ela, também tem essa régua aqui que vem junto. Mas agora eu vou estar utilizando esse recorte aqui para fazer o vinco, bem demarcado na cada dobrinha, para depois fazer a montagem. Lembrando que todos os recortes, eles são efetuados na máquina Cricut Maker. Eu gosto de utilizar essa máquina porque ela traz toda uma eficiência nos recortes, além de utilizar uma lâmina chamada Scorium Well, onde ela faz o vinco e faz vincos muito bem definidos. Esse papel aqui que eu estou utilizando, por exemplo, é um papel cardstock, que ele tem mais ou menos 220 gramas de papel. Então ele é mais espesso, mais durinho do que o papel de scrap convencional. Eu gosto porque ele tem uns risquinhos, que ele dá um certo relevo no papel. A massa dele também é da mesma cor do papel em si. E o cardstock, esse que eu estou utilizando, é da American Crafts. E eles têm uma paleta de cores bem variada. Se bem que agora eles estão lançando blocos com cores diversas, sendo que assim fica muito mais acessível na hora de você comprar o bloco, porque cada folha acaba saindo um custo bem menor. E no site da loja da Cake Scrape Brasil, possui também esses blocos para venda. Então eu estou definindo muito bem cada dobra, porque aí fica muito mais fácil na hora que eu realmente fizer a montagem desse projeto. Verificando se eu não esqueci nenhuma parte. E agora eu vou utilizar a cola para unir essas dobras. Eu gosto bastante da cola Repeteco, porque ela tem uma ponta bem fininha, como vocês podem ali perceber. E o que facilita para a dosagem da quantidade de cola que eu acabo passando. Lógico que dependendo do projeto eu preciso passar mais cola. Mas quando eu não tenho necessidade de muita cola, ele passa realmente uma dosagem bem mais fina. E o que é bacana nessa cola, além de ser ácido free, ela tem uma tampa que ajuda você a utilizar ao máximo sua cola. Porque quando está para acabar, você deixa ela de ponta cabeça. E isso faz com que todo aquele restinho de cola que acaba ficando, você acaba utilizando 100%. Isso é uma excelente economia e a gente usa até o final. Fazendo aqui a colagem de cada ponto. Eu sei que por vezes na hora de eu fazer essa montagem, eu acabo saindo um pouco daqui do vídeo, porque eu quero identificar melhor se eu estou prendendo muito bem. Eu gosto de fazer, deixar bem firme realmente cada parte que eu estou colando. Vocês vão ver como esse projeto vai ficar bem bacana. E aqui nas pontas. Passo um pouco mais para fixar melhor. Seguro. Mesmo passando a cola, ainda eu fico segurando por alguns segundos, firmando bastante com os dedos, para que ele fique bem firme e no ponto certo que eu desejo. E só falta aqui no fundo essa parte para finalizar. E vamos lá. Pronto. Agora, deixa eu só firmar um pouquinho mais. Agora, essa parte de cima é muito mais fácil. Por quê? Porque eu vou passar a cola em todas essas abinhas aqui. Deixa ela um pouco levantada. Olha, só falta mais uma. E para colar é muito fácil, porque eu só vou encaixá-la certinho e apenas firmar. Então, acaba sendo muito mais fácil de eu finalizar nessa parte. Olha aqui, já está criando o seu formato. Está bem bacana. E agora eu vou pegar essa outra parte do recorte. Ou melhor, eu vou pegar o plástico. Esse plástico aqui, eu fiz o contorno dele com a fuse. Então, ele já está lacrado. Só que agora, eu vou montar para que coloque dentro do saquinho esses, como se fossem umas gotinhas que eu cortei de papel. É um papel meio na cor palha, que também é cardstock, só que ele é liso. E eu vou colocar dentro do saquinho. A fuse, essa ferramenta, eu deixo ela ligada na tomada, só que eu deixo ela por um bom tempo para ela ir esquentando. Muito cuidado no manuseio, porque ela esquenta bastante para você não se machucar. E o que é bom, é que tem a régua que eu posso utilizar ela perfeitamente. Deixa eu bater aqui para não ficar tudo junto. E agora, com a régua, ali no canto, eu vou passar devagar para prender bem o plástico. Como eu sei que está bem preso, eu coloquei uma folha por baixo e na hora de tirar, ele até fica como se fosse destacar. E eu passo a mão no verso e eu sinto realmente que foi marcado. Eu vou tirar aqui o excesso com a tesoura. E eu vou ver se ele está exatamente no tamanho desse verdinho mais claro aqui, desse recorte. Deixa eu ver aqui qual é a ponta que fica melhor. feito isso, eu utilizo uma cola diferenciada que ela lembra um pouquinho a cola quente, mas é outro tipo de cola que chama-se T6000. Eu gosto porque o plástico para grudar no papel, ele realmente gruda com mais facilidade. Então, eu acabo passando isso no papel nessa cola e aí eu venho e coloco junto do papel junto com o plástico. Ele tem uma maior aderência, então eu não preciso ficar colocando fita adesiva, fita dupla face. Pronto. Agora, como eu vou colar novamente o papel no plástico, eu vou usar essa cola de novo. quando é papel com papel, eu uso realmente a cola da Repeteco por causa do ácido free. Ou seja, aquele é livre de ácidos. Eu gosto de passar em todos os cantinhos, realmente, nesse caso, para que ele fique bem bem colado e ele não solte. Pronto. Eu defino ele bem. já está bem demarcado. Segura um pouquinho só, né, para ele segurar. Viram como a fusa é muito fácil fazer um shaker? Nesse caso aqui, ele vai ficar bem, bem, bem elaborado, bem feito. segurando bem as pontas para que elas fiquem bem firmes. Vendo se não ficou nem um pouquinho de cola, né, que às vezes acaba passando nas bordas. Pronto, olha lá. Aí fica as sementinhas soltas dentro por causa do shaker que eu montei. agora sim, eu passo a cola repeteco novamente no papel porque ela vai ser colada diretamente com o papel também. Eu utilizo a cola, venho, coloco na parte superior do meu limão e centralizo. olha só que bacana como fica bem marcado e aqui está o meu limão estilo shaker assim como eu já tinha feito um outro dentro da minha caixinha. Espero que tenham gostado.